Pai Nosso do Céu Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixe o céu descer Terra como é No céu Deixe o céu descer Pai Nosso do Céu Santo é o Teu nome Teu reino Nós buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é Do céu Deixe o céu descer Terra como é No céu Deixe o céu descer 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 Deixe o seu desejo Pois teu é o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre, amém É o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre, amém É o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre, amém É o reino, teu é o poder e tua É o reino, teu é o poder e tua É o reino, teu é o poder e tua Obrigado.